Esse aqui é Air Square, praça principal aqui da cidade e vou deixar umas imagens de drone passando aqui. É uma praça bem bonita, é o centro da cidade, o coração da cidade, então vai ser a primeira coisa que você vai conhecer quando chegar aqui. Essa aqui é a praça principal da cidade, Air Square, ela vai ser o primeiro ponto aqui que você vai conhecer quando chegar e é daqui que sai a maioria dos ônibus. E também é o principal ponto de encontro da galera, muita gente marca aqui pra se encontrar e daqui pra algum pub, daqui pra algum outro local, fica bem pertinho da Shop Street também. E outra coisa, o Natal tá chegando e esse ano vai ter Christmas Market sim, que é a feira de Natal, ano passado não teve por conta do Covid, mas esse ano vai ter e eles já estão montando tudo. Então é bem bacana porque a praça toda fica cheia de barraquinhas, eles colocam rodas gigantes, coloca, enfim, várias atrações pra galera vir se divertir aí durante esse período de Natal. Pra vocês verem como a cidade não é muito grande, ali atrás já tá TK Maxx, o shopping é onde a gente foi e aqui já é o café, atravessando essa rua aqui. Então a cidade é bem compacta, né? A praça basicamente é o centro e tentar atravessar aqui, ó. Ai, não vai dar não. Vamos fazer do jeito certo e atravessar no sinal, né? Porque aqui a galera não para não, se você não tiver no sinal certinho ali eles vão passar, então bora pro sinal. Olha, apareceu até um solzinho aqui. A sensação hoje não tá tão baixo assim, tá frio, mas não tá tão frio, então eu tô só com uma blusinha, esse casaco aqui e tô passando até calor, na verdade. Então ainda tá bem, bem suave. E a cidade parece que se transforma até cerquinha aqui, ó, eles colocaram, ó. Então, tipo, o espírito natalino aqui é bem mais forte do que no Brasil. Não sei se é por conta da cultura, não sei se é porque o inverno aqui, de fato, é bem depressivo assim, né? O tiozinho tá colocando as luzes de Natal ali, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Posso comprar um... americano, por favor? Sim, o regular. Posso falar de novo? Milho? Milho, não. Aqui, por favor, sim. Tô respondendo nos comentários aqui de vocês e um deles é perguntando durante esses dois anos que eu tô aqui na Irlanda, quantas casas eu já morei? E, pasmem, são cinco casas, essa tá sendo a quinta casa. Isso é super normal, a gente precisa sempre vir com a cabeça aberta de que mudança é necessária. E, às vezes, não. A grande maioria é pra melhor. Então, eu não me arrependi de nenhuma mudança que eu fiz. A maioria das mudanças, ou foi porque a gente precisou entregar a casa, que é muito comum aqui do Landlord pedir a casa dentro do período ali que ele pode fazer isso, né? Então, normalmente, a partir de um ano que foi o que aconteceu com a última casa. Ou, então, a gente tá encontrando uma vaga melhor, às vezes mais próximo do centro, às vezes mais barato. Aproveitando pra responder algumas perguntas também que me mandaram lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui na tela. Confere lá, eu sempre mostro um pouquinho dos bastidores, mostro um pouquinho do que tá acontecendo em tempo real. Então, respondendo a pergunta... A resposta é sim, eu tenho cidadania europeia. O meu pai, ele nasceu em Portugal e ele se mudou pro Brasil quando criança ainda. Então, eu tenho direito à cidadania portuguesa. E foi isso que eu fiz. Corri atrás, fiz toda a documentação e vim como europeu. Eu tenho passaporte português, cartão cidadão português. Então, eu vivo como europeu aqui no país. E se você quer saber mais sobre cidadania portuguesa, deixa aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo só falando sobre a cidadania. Como é que foi o processo, quanto custou. E se você tem direito também, eu posso, enfim, dar algumas dicas do que eu pude aprender durante o processo. Então, deixa aqui nos comentários. Mas, basicamente, eu vivo aqui no país como um cidadão europeu. Eu tenho direito a trabalho full time. Posso trabalhar 40 horas semanais. Tenho acesso à saúde também. E eu posso viver aqui no país por tempo indeterminado. Não só na Irlanda, mas em todo o bloco europeu, né? Ou seja, todos os países que fazem parte da União Europeia, eu posso exigir. Bom, essa pergunta é difícil de responder. Portugal ou Irlanda? Eu vivo aqui na Irlanda por fazer dois anos. Eu só viajei para Portugal a turismo. A gente ficou 12 dias no país. Conhecemos de Lisboa a Porto. Vai sair vídeo aqui no canal mostrando um pouquinho sobre Lisboa. Então... Bom, a experiência que eu tive lá foi muito boa. A gente percebeu que mercado é muito parecido com a questão de valores. Comida em restaurante é um pouco mais barato aqui na Irlanda. É bem caro comer fora. Só que aqui se paga muito bem, né? O salário mínimo aqui é muito alto. No ano que vem, o salário vai para R$10,50. Então, é um salário muito bom. Em comparação com Portugal, que acaba tendo um salário bem menor. Então, aqui mais ou menos, uma pessoa que trabalha full-time consegue ganhar em torno de 1.500, 1.600 euros por mês. Enquanto em Portugal, a média é de R$700, R$750. Parece que eles têm um projeto aí para ano que vem. O salário aí full-time, né? Para R$750. Então, é um salário menos que a metade. Então, é basicamente aí 1.000 euros de diferença. E a questão do idioma também é um diferencial. Então, por exemplo, às vezes você quer aprender o idioma. Você quer desenvolver o seu inglês. Então, aqui acaba sendo uma opção bacana. Portugal tem a sua vontade de já se falar português. Então, você não precisa ter esse primeiro empecilho aí com o idioma e tudo mais. Então, basicamente depende das suas escolhas. Então, acho que o que me ajuda bastante, que me ajudou bastante a tomar a decisão de vir aqui para a Irlanda foi colocar no papelzinho o que eu estava buscando, o que eu precisava melhorar e qual país me oferecia isso. Então, eu escolhi a Irlanda pela questão da língua. Eu precisava desenvolver o inglês, apesar de eu gostar muito de espanhol. Eu queria morar num país que tivesse uma economia boa para que eu pudesse juntar um dinheirinho, comprar algumas coisinhas que eu precisava. Principalmente, juntar esse dinheiro para poder comprar as coisas aqui do canal. Então, se você ainda não viu o vídeo, tem vídeo aqui no canal mostrando os meus equipamentos. Então, eu gastei cerca de 25 mil reais, mais de 4 mil euros só em equipamentos. Então, clica aqui no link para vocês assistirem. Então, isso me fez tomar essa decisão de vir morar aqui, passar essa temporada aqui para juntar um dinheiro, poder crescer profissionalmente, desenvolver o meu inglês que eu precisava muito. Então, isso foi algumas coisas que me fez pensar, né? Alguns critérios que eu pude tomar na hora de fazer a escolha de vir morar aqui na Irlanda. Sobre a questão do inglês, o inglês básico não é um empecilho para você não conseguir emprego. Conheço muitas pessoas que têm o inglês bem básico, mas conseguiu emprego, até porque o emprego não necessita ter contato com pessoas, você não precisa usar o seu inglês. A maioria das vezes, a única coisa que você vai precisar entender vai ser as ordens, né? Do que você precisa fazer e nisso aí você consegue desenrolar tranquilamente. Claro que trabalhos com atendimento ao público, restaurantes, hotéis, lojas, você precisa ter, sim, um nível um pouco maior do que o básico, mas acredito que o intermediário já seja suficiente. E se você, sim, quiser trabalhar em algum escritório, banco, na sua área de atuação, arquitetura, enfim, algum trabalho que requeira um nível técnico. Você, sim, precisa ter o inglês para que você possa utilizar todo esse conhecimento que você tem ou vai adquirir aí durante o seu intercâmbio, durante o seu curso, enfim. Então, eu acredito que responderam a pergunta. O inglês básico, sim, você consegue trabalho. O inglês intermediário vai abrir muitas, mas muito, muito mais portas, né? E o inglês avançado vai te dar aí a possibilidade de escolher, talvez, trabalhar na sua área, trabalhar numa área que paga mais. Então, é importante, sim, você desenvolver o seu inglês durante o seu intercâmbio. O banco que você conseguir abrir. Olha, eu passei um perrengue aqui. Eu vim com os documentos, eu vim com cidadania, e mesmo assim foi complicado nesse primeiro momento abrir conta porque eu não tinha residência fixa, eu não tinha nenhum comprovante de residência. Então, eu te aconselho a abrir no primeiro banco que você conseguir. Normalmente, as escolas de idioma, ela te dá uma carta dizendo que você estuda, que você, enfim, você veio com um programa de intercâmbio, então você consegue, sim, algumas facilidades aí na hora de abrir conta do banco. Eu mesmo com esse documento tive dificuldades, principalmente porque eu trouxe todo o meu dinheiro em cash. Eu trouxe todo o meu dinheiro em espécie. Então, muitos bancos pediam algum extrato bancário e eu não tinha nenhum. Então, fica aí talvez uma dica. Traga. Se você for trazer alguma parte em espécie, alguma parte em dinheiro, né? Em papel, traga, mas traga alguma coisa em banco também. Tira algum extrato no seu banco antes de você vir. Porque eles pedem muito isso pra poder comprovar que você tem dinheiro, que você movimentar uma conta no Brasil. Cinco coisas que eu não gosto aqui da Irlanda. Olha, eu nem tive tempo de pensar. Eu simplesmente via a pergunta e coloquei aqui já pra filmar. Então, vamos pensar juntos. O mofo, né? Principalmente porque o país é muito úmido. A gente tá numa ilha, então imagina. Venta muito, chove muito, então o mofo é um problema. O cheiro de velho dos pubs, né? Também pode ser que seja um problema aí pra mim. Porque eu lembro que... Agora que tá tudo reabrindo, né? Eu vou poder sentir novamente isso. Mas eu lembro que assim que eu cheguei, eu achava muito estranho. Eu entrava no pub e tinha cheiro de pub, sabe? É um cheiro de guardado, com um cheiro de Guinness caída no carpete, aí molhou, aí ficou ali, secou, aí fica aquele cheiro, sabe? De cerveja e ao mesmo tempo de fechado. O tempo aqui, né? É muito chuvoso, venta muito, o tempo é muito instável também. Às vezes tá fazendo sol, de repente chove, faz sol arco-íris, chove sol. Então é uma coisa que você tem que vir já preparado aí, né? Talvez esse é com o seu psicológico aí de que o tempo não vai ser aquela maravilha que todo mundo posta nas redes sociais. Basicamente, o boiler, ele esquenta água pra você utilizar no chuveiro, na torneira, da cozinha, do banheiro. Então, você precisa, por exemplo, se programar se você quiser tomar banho. Não é simplesmente ligar o chuveiro. Você precisa botar o boiler pra esquentar e aí em seguida você vai tomar o seu banho. Depois, sei lá, 15, 30, uma hora às vezes. Então é algo que você, pra quem não tem chuveiro elétrico, acaba sentindo um pouco, sabe? A quinta coisa aqui seria não ter aeroporto na cidade. Porque acredito que ter um aeroporto ali pertinho facilita muito nas viagens. Só que eu escolhi morar no interior, então eu preciso lidar com essa questão de ter que gastar aí três horas até Dublin pra poder pegar um voo. Então, enfim, acho que essa seria a quinta coisa. O trabalho comum aqui, pra galera que chega, acaba sendo o cleaner, que é basicamente trabalhar aí com limpeza. Uma limpeza em escritório ou em casas. Então, acaba sendo o principal emprego aí. Também tem cozinha de restaurante, hotéis, principalmente como lava-prato, né? Que é o kit importer. Também tem, por exemplo, aqui a Shop Street, né? Que é a principal rua aqui de comércio, aqui de Galway, né? A mais conhecida. Acaba tendo a galera aí que fica segurando placa. Então, basicamente, é como se fosse aquele homem sanduíche que tem, pelo menos no Rio de Janeiro, é assim que a gente chama, a pessoa fica vestindo uma placa ou fica segurando uma placa. Enfim, pra fazer publicidade, propaganda aí de alguma empresa, de alguma loja. Então, isso é um trabalho que também é bem comum. Cuidar de criança também acaba sendo um emprego que muita gente começa, né? Fazendo esse tipo de trabalho. Então, tem muita... A gente chama, acho que de minder. Mas é isso. Tem bastante opção de trabalho. Basta querer trabalhar. Então, enfim, Shop Assistant também, Sale Assistant. Quer trabalhar com loja, atendimento ao público. Então, tem bastante emprego. Eu acredito que tudo depende aí do seu background, do que você tem, da sua experiência, do seu nível de inglês e o que você está disposto a fazer. A cidade aqui de Galway é uma cidade muito tranquila pra vocês viverem. Principalmente porque é uma cidade do interior, é uma cidade pequena. Ela conta aí com mais ou menos 80 mil habitantes. Então, não é uma cidade super grande, que nem uma Dublin, que tem mais de um milhão de pessoas. Mas você consegue encontrar de tudo. Então, eu acredito que aqui é exatamente o equilíbrio de cidade grande, sendo pequenininha. Ou seja, você encontra tudo o que você precisa de uma cidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma cidade pequena, tranquila. Você consegue caminhar, você não precisa pegar ônibus pra fazer tudo. Basicamente, caso eu não pego ônibus, eu faço basicamente tudo a pé ou de bicicleta. Então, tem essa vantagem. Claro, tem algumas desvantagens de não contar com uma infraestrutura de cidade grande. Não tem metrô, por exemplo. Não tem aquele Luas, né? Que é como se fosse o bondinho, em português seria, né? Você acaba tendo uma experiência de viver em uma cidade pequena. Uma cidade que vai te trazer mais tranquilidade. Que, às vezes, é aquilo que você precisa naquele momento, né? Porque, pra mim, por exemplo, era importante morar numa cidade pequena pra que eu não gastasse muito e pudesse estudar também. Pudesse, enfim, trabalhar. Até porque o salário mínimo é o mesmo em todo o país. Então, enfim, acaba sendo vantagem morar no interior, ganhar o mesmo que você ganharia em Dublin. Só que você economiza e tem uma qualidade de vida muito melhor. O vídeo que eu tenho respondido algumas dúvidas aí de vocês. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Deixa o like também pra eu saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!